Aqui volta mais uma vez para a seleção da Rússia, domina aqui pela ponta esquerda a camisa número 11, Zobininho. Atenção, cruzamento na área, Fernandes chegou, toco de cabeça! Trigo! Da Rússia! Kaczynski! Camisa número 8 abre o placar do jogo. Na marca de 11 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, aqui na esquerda, Zobininho dominou, levantou com a perna direita lá para a grande área. Kaczynski veio de trás, sobe com uma certa liberdade na liga de frente da pequenária. O golpe de cabeça passa pelo goleiro, balança a rede na Rábia Saudita. Kaczynski, camisa número 8, é bola na rede, bola na rede, aberto o placar, primeiro gol da Copa. Kaczynski marca, agora, no futebol, Globo do Rádio. Rússia! Rússia 1! Arábia Saudita! Zero! Rússia vem para o ataque. Atenção, lá pela direita, bola solta, pela amiga, 12, bala, impulsou no comando, tocou a bola pela ponta, escanda, Kaczynski. Tentou, vai fazer! Pro gol! Gol da Rússia! Gol da Rússia! Cheiro e cheiro, faz a finta na pequenária, uma finta desconcertante e com a canhota certa, o chute, balança a rede na Arábia Saudita. Mais um gol da Copa, o segundo da Rússia, 42 e 30, primeiro tempo de jogo, contra-ataque gigante da seleção da Rússia. Bola foi enviada ali pela direita, Samedov, rolou no comando do ataque, caiu na esquerda, Cheiro e chefe, cortou o zagueiro, escapou de dois, num corte feito. Quando tava ganhando a pequenária, chuta forte com a canhota e mete no fundo do gol, balança a rede na Arábia Saudita. Cheiro e chefe, golaço, lindo gol! Agora, novo futebol, Globo no rádio! Rússia! Dois! Arábia Saudita! Zero! Rússia no ataque, cruzamento na grande área, subiu o topo, o cabelo, essa djuba, pro gol! Gol! Da Rússia! Djuba, de cabeça, entra e faz! Mal entrou no jogo e tá lá, com uma grande oportunidade, aproveita bem no toque da cabeça, balança a rede da Arábia Saudita. No toque de bola pela direita, Golov, cruza, djuba, de cabeça no mal, toda a linha de frente da pequenária, balança a rede da Arábia e faz o terceiro gol da Rússia. Na marca de 26 minutos e 30 segundos da etapa final do jogo, no placar do futebol, CBN e Rádio Globo. Rússia! Três! Arábia Saudita! Zero! Atenção, Rússia no ataque, nome na bola pela esquerda, Cheiro e chefe, bateu pro gol! Gol! Da Rússia! Cheiro e chefe, golaço no finalzinho do jogo! Rússia leva lá pela esquerda no ataque, Cheiro e chefe que domina! E de fora da grande área, recebeu o toque entrando na área, bate com a canhota, parece que bate até de bico! Bola passa pelo goleiro, vai lá no alto e caga atrás do goleiro, no fundo do gol, balança a rede da Arábia Saudita! Cheiro e chefe, Cheiro e chefe, camisa número 6, marca, mais um pra Rússia, agora 46 e 30 do segundo tempo, no placar do futebol, CBN e Rádio Globo! Rússia! Quatro! Arábia Saudita! Zero! No ataque vem o time da Rússia pra cobrança de falta, o Lovim vai bater, olha atentamente lá pro gol! A Arábia todinha na marcação ali na barreira, o Lovim autorizado, partiu pra bola, bateu! Pro gol! Gol! Da Rússia! Gol! No último lance da partida, marca o quinto gol pro time da casa! Coloca no canto esquerdo do goleiro, bola passa pelo malto na barreira, raspa a trave e balança a rede da Arábia Saudita! Gol, Lovim! Gol, Lovim, camisa 17, é bola na rede! Rússia! Bola na rede, agora no futebol, Globo, no rádio! Rússia! Cinco! Arábia Saudita! Zero!